E aí pessoal, aqui é o MatoBerry, bem-vindos de volta a Civilization 6, jogando com a Indonésia. Prestes a tomar, todo mundo. Prestes assim, né? Modo de falar. Olha, roubaram... Uau, desviaram muito dinheiro nosso. Tipo, não que tiraram o dinheiro da gente. Mas, é... ganharam o dinheiro às nossas custas. Ei, Seul, o que você acha de parar de ser chato? Inclusive, é... Suzerana é Pedro, né? Tá, força de combate aqui. É... cadê meus... Eu preciso de outro... Ah, já tem outra bombarda. Uau! É muito alto esse barulho. É... você provavelmente vai ter que recuar, senão você vai morrer. Você vai ter que descer. Você poderia começar a atacar aqui. Pra ganhar... não, mas aí você vai... Você vai... você já vai ser atacado. Melhor esperar. Tá, eu preciso de uma unidade aqui, ó. Eu também preciso de outra... Um cavaleiro nobre ou... Ou de... Mosqueteiro. Acho que o cavaleiro nobre tem força de combate 48, mosqueteiro 55. Vamos comprar um mosqueteiro? Não dá pra comprar. Ah, comprei... Ah, nossa, esse aqui tá no lugar. Tá. Ok, vem pra cá. Apesar de que eu acho melhor você vir pra cá, pra evitar que... Aquele carinha ali te ataque. Aí sim a gente compra... Mosqueteiro ali. Você vem aqui e faz uma... Uma grande obra. Conheça a manhã de primavera... Não, calma. Manhã de primavera no Palácio Han? Ou conheça a manhã de primavera no Palácio Han? É o nome da arte. Estou confuso. Ahm... Gente, toma seu, não. Vou ignorar seu. Vem pra cá. Você dá um passo aqui só pra eliminar esse carinha da... Na verdade, eu acho que isso aí faz mais e ajudar, porque... Ô, louco, você quer uma caravela bárbara? Faz mais e ajudar, porque aí o coisinha ele volta pra cidade natal, saca? Tá. Tá. Você vai reparar esse peixinho. Você vai... Fazer um Kampung aqui. E aqui estamos na festa de atacar... Cavaleiros nobres que... Cheguem perto. Qual desses dois tem mais força de combate? Tá. Fragata é mais forte. Se eu... O Corsair ele ataca a distância, então é melhor a gente recuar um pouquinho. É. Recua aqui. Ataca. Isso aqui a gente poderia atacar a... Na verdade, ataca aqui. Você pode continuar atacando aqui outro. Você pode continuar atacando ali. Eu tenho a possibilidade de atacar... Aqui, matar? Aí, beleza. Enquanto você pode vir aqui... Peraí, você tem... Ah, não. Ó o jogo me enganando. Ele bota esse círculo aqui falando... Ah, você pode atacar. Mas não, eu não posso. O jogo tá mentindo pra mim. Tipo, seria... É... Tudo bem, eu posso atacar. Mas eu teria que mover pra depois atacar. Enquanto isso aqui... Uai, cadê as... Cadê os Corsairs? Uai. Estranho. Tá, mais uma bombarda. Vamos chegando. Na verdade, essa bombarda aqui devia ter ido pro mar, né? Não, não, não. Devia ter vindo pra cá mesmo. É... Você... Você pode trocar de lugar com ela. Se fortifiquei até curar... Você também. Certo, se a gente terminou o porto... Vamos fazer zoológico. Aqui terminou a usina nuclear. Ashen. Passa... Estaleiro. E Madri vai reparar... O porto. Depois o acampamento. Depois o casamento. Nananana. É... Pilhar tudo que tem direito. Suzerando a cidade-estado de Estocolmo. Poxa. Estocolmo é uma boa cidade-estado. Ô, louco. Como que esse Corsair chegou aqui? Eita. Tá. Essa fragata parece que ela tá meio forte, né? Ah, porque eles estão em águas rasas. Bom, você... Dar um passo pra cá. Ok. Ai, que delicioso, né? Que divertido ficar movendo... Três mil tropas. Pescador em reclusão no Riacho de Lótus. Realmente parece que era o nome da... Da obra, aquilo lá. Você repara isso aqui também. E bora voltar pra fazer a festa aqui. É... Pega... Nossa, mais um ataque adicional por turno. Que delícia, velho. Tá. Esse mosquiteiro... Vem pra... Cá. Esse submarino... É... Você ataca aqui. Eu devia ter atacado com esse Jong, na real. É... Esse Jong vem pra cá. Você... Não vai dar pra... Não vai dar pra atacar ali, né? Ah, já sei por quê. Porque o Corsário... Esse Jong, ele não pode ver. O Corsário é a unidade oculta. E o Jong não podia ver, né? O Corsário. É... Tá. Escoraçado, a gente recua pra fortificar... Na verdade, vem pra cá. E pega a promoção. Pra pegar aquela grande promoção ali. Você pode pilhar. Eu só não vou pilhar de novo. Porque é muito fácil você receber um ataque aí. Infelizmente, não dá pra atacar lá agora. Você... Tá. É... Vamos atacar o Cavaleiro. Vocês, atacar a Catapulta ou o Cavaleiro? Ah, eu ganhei... Ah, eu ganhei... Eu dei promoção pra você. Não dá pra você... Não dá pra você atacar. É... Você passa o turno... Na real... Recua um. Eu acho que você ainda pode mover pra frente e atacar. Você só fortifica até ficar curado. Aparentemente, você pode fazer isso no mar. E... Aqui, a gente vai atacar. E aqui também. Eu capturei a unidade. E agora, São Petersburgo... Está muito próxima de ser minha. Você pega mais ouro. Nossa, o tanto de unidade... Tanto de rota comercial que a gente está pegando. Aqui, vamos pegar... Estaleiro. Depois, Porto Marítimo. Aqui, terminou o zinuclear. Também vai estaleiro. Porto Marítimo. Townsville. Faz uma zona industrial. E você... Vem pra cá. Impressão minha, eu tinha alguém tentando fazer um ataque... Sorrateiro ali, contra a minha civilização. Desembarcar aqui. Vai ter uma pequena treta, né? Pro lado deles. Ah, eles acham que eu sou uma pessoa belicosa? Queria dizer o seguinte. As circunstâncias me formaram como eu sou. Eu sou inocente. E aí, será que esse papo daria certo? Estamos sendo atacados por trás ali. Ok. Bom, bora priorizar matar essa fragata. Porque ela é mais forte. Vou atacar com você. Minhas tropas estão só de passagem, meu amigo. Relaxa. Você pega mais... Ai, droga. Peguei o negócio errado. Aê, submarino. É... Manda... Manda pra cá. Você vai pra Auckland. Repete. Você, senhor coraçado frota. Vem aqui. Vem aqui. Ah, esse que é da Espanha. Brincar de atacar esse povo. Ok. Daqui a gente vai ganhando umas experiências extras. Condenando os hereges na própria cidade dos caras. Beleza? Passa o turno. Você... O submarino vem aqui. Você faz a sua terceira obra. Penhasco vermelho. Esse coraçado também vem pra cá. Você, como eu disse... Ah, já até usei, né? Faz uma corporação. Você, construtor, pode vir pra cá. E vamos nos aproxergar... Na magnífica cidade de... São Petersburgo. Só que aqui não é um bom lugar pra ficar. Fica de cá. Aí você vai chegar por trás aqui e atacar. E você pode chegar por aqui. E na verdade ainda tem outro que vai chegar... Por aqui. Tá, então... Aqui... A gente vai atacar com esse... Opa, esse submarino pode eliminar essa unidade? Agradeço. Move aqui. E você move aqui? Ou eu coloco outra unidade pra atacar aqui? Acho que eu tenho que colocar os coraçados aqui já. Aí. Bom. Estamos avançando, né? Se eu colocar mais uma ou duas unidades ali... Fica fácil de... Principalmente se for coraçado, né? Tá. Aqui. A gente vai ter que pegar os submarinos pra atacar. Esse submarino vai ter que... Opa! Eu ia falar que ia ter que pedir folga, mas... Aparentemente não. Ataca você. Ataca você. Ataca você. Ataca você. Já era. É... Beleza. Submarino aqui mais de parrite. Faz outro. Na verdade faz um porto marítimo antes. Compre um porto marítimo. E faz... E dá pra comprar uma frota de submarino. Só que eu acho que comprando a gente não ganha dois, né? É, só ganha um. Então... Faz uma frota de submarino. E aí depois a gente move esse aí pra... Pra batalha. É... Você chega aqui também. Nesse jong... A gente pode trazer ele... Não sei, né? Pra lugar nenhum. Recua aqui e cura. Você passa o turno. Você, jong, vem aqui pra ficar... Em alerta. Você pode começar a fazer kampung. Coitado da Rússia. Coraçado concluído. Faça muralha do renascimento. Ah não, isso aqui é tipo... Eu achei que era uma maravilha. Nossa, que nome diferente. É uma maravilha. Não. Faz uma frota aí. Eu acho que vocês... Não são necessários aqui mais não, viu? Ou são? Não, eu vou atacar aqui em cima. Eu tenho uns submarinos descendo, né? Também pra ajudar. Aqui eu vou tomar a São Petersburgo muito rápido. Aí... Eu vou fazer paz com a Rússia. E... Até lá eu já matei a maioria dos navios dela também, né? Tem esse detalhe. Perdi um coração. Nossa, tem um acampamento e um... Deve ter um acampamento aqui embaixo. Que tá me atacando. Só pode. Pra ter matado o meu coração. Tal, 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 tal. Uau. Uau. Agora eu posso atualizar pro navio de guerra. Mano, 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 mano. Mano, mano, mano. Meus amigos, vocês já deram um tchau hoje? Tchau pra vida de vocês. O ruim é só recuar todo mundo. Ok, vocês dois, por exemplo, eu podia ter recuado um pouco mais, né? Olha o tamanho desses navios, velho. Olha o tamanho desses navios, velho. É, você infelizmente não dá pra atualizar agora. Então, vamos usar você pra atacar. Esse submarino pode continuar atacando. Tomar isso aqui vai ser muito chato por causa da... Que a gente vai ter que matar a unidade que tá aqui. Tem muita unidade em volta. Até chegar com o nosso... Nosso carinha lá. Deixa eu ver qual grande pessoa. Mais um grande almirante. Que eu não vou usar. Apesar de que o grande almirante que eu tenho... Acho que agora é a hora de usar ele, né? Ufa, né? O sorvete é o apocalipse dos cachorros. Enfim, você atualiza. Eu quero ver todos os jongs que eu tenho. Cara, eu devo ter muito navio. Jongs. Principalmente jongs que sejam desse jeito aqui, ó. Atualizadinho. Mas a gente vai ter que conquistar alguma coisa aqui pra atualizar esses jongs. Honestamente, vamos conquistar a Yokohama. Custa nada, né? Tá aqui já. Pra cá. Tem submarino chegando aqui, não? Tem. O problema é... Você não tem movimento pra atacar, né? Você pode... É, ninguém tem movimento pra atacar. Cadê um coraçado? Nossa, mais um ataque... E Yokohama era nossa. Ou talvez um coraçado que esteja mais forte. Não, ainda assim. Tá, toma aí. E vocês vão chegando. Esse jong aqui pode chegar até aqui. Ataca ali. Uma festa de ataques, né? É... Tá, vocês... Gruda de novo. Engraçado. Como eu vendo até aqui, ficou parecendo que eu precisava, tipo, escoltar a unidade, saca? É... Você vem pra cá, ataca. Você pode vir aqui, pilha. Você vai chegando. Cara, pensa... O Japão vem nesse tanto de navio chegando perto deles. É... Ok. Pra você, pra transferir pra uma cidade, você tem que vir aqui. Transferir. Tem que ser qualquer cidade como Porto ou qualquer cidade. Transferir pra Smolensk. E você pode simplesmente ficar alerta. Você pode pilhar. Tá, tá na hora de... Matar essas unidades, né? Pro meu... Meu carinha ali brilhar. É... Mais um maldito corsário ali. Ok. Ataca aqui. Ô, louco! Matou. Não esperava por essa. É... Você ainda pode mover pra cá? Não. Bom, ataca ali. Você... Você não vai poder atacar. Fica aí. Parado. Aqui eu vou... Condenar os hereges. Você move aqui. Você move aqui. Aqui. E você eu não vou condenar a herege não, porque... Você não pode atacar, né? Então eu vou deixar condenar... Pra você condenar. Você não pode atacar. Pasturno. Você também não pode atacar a pasturno. Opa! Opa! A artilharia ainda tem só dois de alcance, né? É. Se eu tiver... Como comprar um balão de observação... Pior que não. Onde eu compro... Onde eu faço um balão de observação? Aqui. O balão de observação permite que a gente ataque uma distância maior. Isso aqui foi um erro meu. Esse mosqueteiro provavelmente... Esse mosquete... É, mosqueteiro mesmo. Provavelmente vai morrer. Porque aqui ele tem defesa menor. Bem que ele é uma corporação. Ele é fortinho e tal, mas... Ainda assim. Você vai... Você vai chegar... Sério? Já moveram? Ataca ali. Já pega. Captura. Mata todo mundo. Mataram. Navio de guerra. Frota. É... Melhor a gente fazer. Por quê? Porque senão eu ganho só um, né? Gasta um dinheirão. Pega só um navio. Em vez de eu podia gastar dois... Pegar dois navios e não gastar dinheirão nenhum. É... Ok. Ataca de cá. Você faz kampung? Não que, tipo... Seja relevante nesse estágio do jogo. Ô, louco. Não atacou as... Ah. Faz sentido, né? Ele não tá vendo as artilharias e a bombarda. A bombarda ele já tá vendo, mas... Inclusive atacou essa... É, matou a bombarda já. O louco, ó. Eles tão remanejando as coisas porque eles tão sentindo uma invasão terrestre ali. Velho! Vai ficar difícil atacar lá, hein? Olha o tanto de unidade que o Japão moveu aqui. Em compensação. Você vai recuar da volta por ali. Eu preciso de você chegando aqui. Ai, 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 sinto muito pra vocês, mas os navios de guerra estão chegando. Tira o submarino. O submarino tem força 75. Isso aqui tem força 70. Tá? Tá, né? Mas de qualquer forma. Recuso submarinos. Chega os navios de guerra. É pra isso que eu guardei todo esse dinheiro. Tá, o resto dos navios de guerra. Acho que um deles pode vir aqui pra baixo. Pra auxiliar. Mais um também lá embaixo. Ok. Você tava indo pro lugar que tinha mais ouro. Press live. Repete. Ah, acho que eu não cliquei pra repetir. Só ouvi o ícone. Você pode vir aqui. Apesar de que eu acho que você... Cadê meu outro... Grande... Grande carinha. Moderno e atômico. Se não me engano, você... Ah, eu já posso tomar ali, né? Só pra garantir, vamos atacar com você. Se não me engano, você pode... Você é mais útil lá com aqueles navios de guerra. Certo? Yokohama ataca lá. Eu não vou destruir o yokohama não, porque o yokohama vai ser bem importante pra gente pegar nossos... Nossos updates. Pra navio de guerra e destruir tudo. Inclusive, eu vou comprar uns terrenos aqui. Só pra atualizar mais ainda. Atualizar mais que tá pouco, como diria o Void. Só? Beleza. Não vou atacar a Seul não. Seul é uma cidade boazinha. Ah, só que eu quero o Suzeraninha de Estocolmo de volta. Mantenha a cidade. Oração no local sagrado. Vamos fazer mais oração no local sagrado. La Rochelle faz mais oração no local sagrado. Ok, não tem. Faz... Transporte portuário. Yokohama conserta tudo. Depois faz um negócio bem caro, que eu não vou precisar clicar em você de novo por 7 mil anos. Ok. Esse mosqueteiro vai pra cá. Contou como se você estivesse atacando? Que estranho. Ok. Vem cá, ataca. Fukushima, é? Fukuoka. Cara, se... Você puder chegar aqui e atacar... Não pode, porque aqui é floresta. Mas eu poderia ter tomado o Fukuoka nesse turno. Né? Mas não vai rolar. A não ser que eu... É, não dá pra atacar, porque... Perda de vida aqui é mínima. Você... Só passa o turno. Você vem aqui. Vai descendo. Ataca alguém. Ai, que delícia, né? Você não moveu ainda? Não atacou ainda? Ah, é? Nossa, é muito importante. Tem que... Nossa, é sério que seu movimento foi só daqui pra cá? Nossa, eu já tinha movido antes. Só pode. Esse submarino também poderia atacar, mas não vai rolar. Yep. Bom, ataca de cá, então. Você vai chegando. Na verdade, eu nem preciso que você chegue, porque aqui já morreu, né? Fukuoka vai acabar no próximo turno. Império Russo quer paz? Não, obrigados. Wow, eles... Meu navio de guerra foi destruído? Uau. Devia estar muito fraco. Ok. Faz mais kampung. Nunca achei que fosse possível destruir um navio de guerra, meu. Bom, eu vou manter essa cidade. Porque daqui a gente vai fazer uns ataques da hora. Nas... Os terrenos ao redor, né? Você ganha promoção de vitórias navais. E... Esse tanto de navio de guerra pode começar a brincar aqui com o Vologda. Tipo assim, não tem mais nada pra fazer, sabe? Vai caçar confusão. Tinha um jungle ali que eu podia ter atualizado no turno passado e não atualizei. Eu já tô com 10 mil de ouro. Eu gastei tipo uns 10 mil... 5, 6, 7 turnos, alguma coisa assim. Você compra um... Opa, eu tenho cavalaria. Gostei de ver. Inclusive aqui... Compra também. Tem um acampamento não pra comprar dois? Pelo jeito, não. É... Você pode atacar nesse turno? Certeza que você pode me atacar nesse turno. Você tá me falando que pode atacar nesse turno. Então você pode, certo? Certeza. Tá, aqui outro. Vamos fazer paz. É... Japão, vamos fazer paz. Eu quero todo o seu ouro. Eu quero essa cidade aqui também. Takamatsu? Você vai me ceder Yokohama, você vai me ceder Fukuoka. E eu quero... Você quer Takamatsu? Osaka, ó. Ah, mas é a capital deles. Shit. Ah... Tem problema não. Só faz paz. Beleza. Vamos estabelecer a embaixada lá. Ô louco, não tem interesse. Esse rojo, o que que é isso? Bombar... Uau, 54. Tá. Daqui eu posso colocar um navio de guerra. Ah, não posso. Não posso porque... Ah, eu acho que dá pra pegar a fronteira aberta. 43 de ouro por túnel. Tá me sacaneando, né? Ah, tá bom. Ok. É... 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 Você vai ter que recuar. Por algum momento, por algum lugar muito, muito distante. Você provavelmente ataca esse coisinha aqui com sucesso. É... É... Pega você. Alcance do ataque 4? Como é que é? Navio de guerra tem ataque 3? Mano... E você tem ataque 4. Isso significa que daqui você consegue atacar a cidade. Meu Deus! Gente, que coisa deliciosa. Ok. Ok, então bora colocar uns navios de guerra aqui. Na verdade, você definitivamente... Quer dizer... Deixa eu ver. Você pode vir aqui e continuar atacando a cidade. Você vai ter que vir pra cá. Você tem que vir pra cá. Você tem que vir pra cá. Agora você já não consegue fugir, né? Por que eu pus você aqui? Porque eu quero colocar um navio de guerra aqui. E outro navio de guerra aqui. Aqui. Pra você atacar ali. Daí você vai e acaba com ele. Daí se eu puder, não dá, né? Pra colocar outro navio de guerra aqui pra atacar. Mas enfim. Ataca São Petersburgo. Ataca São Petersburgo. E ataca São Petersburgo. E toma, São Petersburgo. Caramba, velho. Navio de guerra OP. OP. Uau. Pirei agora. Manter cidade, obviamente. Manter cidade, obviamente. Você terminou o estaleiro. Faz o porto marítimo. Bora pegar a paz. Eu já vou ver se eu encerro a série nesse episódio. É, eu quero todo o seu dinheiro, toda a sua vida, toda a sua alma, todo o seu sangue. Todas as cidades que eu tomei e as cidades que eu não tomei também. Ô louco, você me dá? Caramba! Ô louco, velho. Você vai me dar todas as suas cidades? Não, eu não vou pegar todas as cidades não, porque eu não tô... Eu não quero. Eu não quero mais cidades. Certo. Agora, vamos pegar uma fronteira aberta com ele também. Caso a gente precise ir pra navegar lá no... Lá perto da Suméria. E agora é partir pra cá. Com todos os meus navios de guerra. Tá, eu consegui atacar daqui, né? Então vamos pegar todo mundo ali. Você pode vir aqui primeiro pra poder atualizar. Tá, aqui. Vamos pegar uns negócios grandes que não... Tem sentido nenhum. Tá, eu quero concentração de navio de guerra. Aqui. Todos os navios de guerra. Pra cima. Pra cima. Ah, você... Quem não é navio de guerra ainda, por favor, se torne um. Você pode consertar um monte de coisa que eu devo ter destruído. Eita. É, conserta também. Esse Franz von Ripper vem aqui pra cima. Tá. Ah, eu tenho um... Espião também. Que vou mandar pra... Eu tinha que mandar pra cidade. Eu tinha que ver a cidade, né? Você não quer me dar uma cidade, não? Tipo, Nipur? Como eu exigi, não? Cidade? Eu podia ter tomado essa cidade, olha. Se eu tivesse visto, né? Que era do... Da Rússia. Qual que é aquela cidade? Vologoda, Olonets ou Moscou? Moscou tá lá embaixo. Vologda tá lá embaixo. Deve ser Olonets. Mas... Mas ele não vai me dar. Tá. Eu vou encerrar esse episódio, galera. O próximo episódio vai ficar menor, tipo, 10, 15 minutos. Mas vai ser o último. A gente vai tomar ali a cidade, a capital, né? E aí encerrar esta série. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados pro último episódio. Que vai ser na... É, amanhã, segunda-feira. É isso aí. Até a próxima. Falou! Tchau. Tchau.